Eu, tu, nós, bota nela Onde chegou é hospedador de perereca Sapeca, pepeca Divide essa tcheca Vai sentar com força pros meninos da favela Eu, tu, nós, bota nela Onde chegou é hospedador de perereca Sapeca, pepeca Divide essa tcheca Vai sentar com força pros meninos da favela Eu, tu, nós, bota nela Onde chegou é hospedador de perereca Sapeca, pepeca Divide essa tcheca